para ir até Quichelô para falar de um homicídio de uma mulher que aconteceu nesse final de semana. A polícia foi chamada porque, segundo as testemunhas, uma mulher teria sido morta a tiros numa localidade conhecida como sítio Mata Fresca, que fica a cerca de nove quilômetros de Quichelô. Quando a polícia chegou lá, percebeu que a mulher tinha duas perfurações, a bala, infelizmente, uma na cabeça e outra nas costas. A polícia segue investigando para tentar descobrir quem é a pessoa, quais são os suspeitos, quem teria feito isso e também qual teria sido a motivação desse crime lá na cidade de Quichelô.